Piseiro Vamos que vamos que o Piseiro começou, a galera aprovou, todo mundo dançou Vamos que vamos que o Piseiro começou, a galera aprovou, todo mundo dançou Hoje é sexta-feira convidei a mulherada, chamei os meus amigos E hoje tem cachaça, preparei o paredão, vem pro desmantelho, bate a foeira da bota E hoje tem Piseiro A galera aprovou, todo mundo dançou, vamos que vamos que o Piseiro começou A galera aprovou, todo mundo dançou, vamos que vamos que o DG chegou A galera aprovou, todo mundo dançou, vamos que vamos que o Piseiro começou A galera aprovou, todo mundo dançou, vamos que vamos que o Piseiro começou